Salmo 65, Versa 66 Aclamai o Senhor Deus Aclamai o Senhor Deus A terra inteira Aclamai o Senhor Deus Aclamai o Senhor Deus A terra inteira Aclamai o Senhor Deus Nações glorificai o nosso Deus Anunciai em alta voz o Seu voo É Ele que dá vida a nossa vida Não permite que vacile os nossos pés Aclamai o Senhor Deus A terra inteira Aclamai o Senhor Deus Aclamai o Senhor Deus A terra inteira Aclamai o Senhor Deus Todos vós que me adeus, temer em escutar Eu contávamos tudo bem, que ele me fez Quando a ele o meu grito se levou Já havia gratidão em minha boca Aclamai, ó Senhor Deus, a terra inteira Aclamai, ó Senhor Deus Aclamai, ó Senhor Deus, a terra inteira Aclamai, ó Senhor Deus Obrigado.